Então, rapaziada, tá dando bom essa função trabalhador de energia, tá dando bom. Tomou ganhando dinheiro, rapaziada, tomou ganhando dinheiro, vocês não tá ligado como, entendeu? E hoje a gente vai procurar mais lugares para a gente tá fornecendo esse tipo de serviço, certo? Vamos ver o que vai dar, tô aqui com o parceiro já no carro. Fala, meu parceiro, o que não vai fazer hoje? Não vai tentar ganhar uns postes, não é verdade? Claro, claro. 20 mil cada poste agora. 20 mil cada poste e 50 mil caixa de energia. É isso aí mesmo, se o cara não quiser, eu tô com uma faca aqui, eu taca a faca nele. Só bora, só bora, só bora. A gente tem que achar um local, né, cara? Vamos ver, vamos ver. Vamos achar uns lugares mais bocada quente, que os cara tem dinheiro. Pois é, rapaziada. Desmancha essas paradas. Clube, clube, clube. Os clubes de drink, os clubes de drink, mano. Cassino. Os cara faz lavagem, velho. Cassino. Coloca o cinto, cara. Cassino tem dinheiro. Vanilha. Cassino, bora tentar o cassino primeiro. Bora, bora. Ai, ai. Dá uma rodeada aqui primeiro. Vê se nós achamos alguma coisa, já pra engatar. Verdade. Ai. Bom que o Ninho entra em todo lugar, né? É bom, né? Pô, tem uma caixa de energia aí, cara. Não tem? Não, não. Nada, não tem nada. Tá maluco? Que lugar que é esse que não tem nada de energia? A única que tinha eu arranquei. Agora vamos descer, os caras arrumarem. Nossa. Aqui, outra aqui. Tem outra bem que não. Aqui, ó. Tem duas aqui. Tá bom, tá bom. Na frente. Dá uma olhada lá pra trás. Dá uma olhada lá pra trás. Vai reato. Tem que fazer a p... Aqui não tem. Não. É, acho que é só aquelas duas da frente lá mesmo. Cem mil, cem mil. Cem mil fácil. Vou engatar. Mas tem que ver. Mas tem que ver quem que é o responsável do cassino aí. É, vou chamar, vou chamar. Só paro com o responsável. O cara que tem dinheiro. Isso aí, isso aí, isso aí. Os caras são suaves, mano. Os caras sabem o que a gente tá fazendo da hora. Tá bom. Acredito que tava aí sim, ô Zerinho. Eu até perguntei pra ele se ele conseguia fazer as mãos lá pra ver a identidade. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa, boa caré. Como é que você tá? Firme forte, bonito, saudável? Firme forte, meu parceiro. É, eu gostaria de falar com o responsável no momento, por gentileza. Mas quem, quem, quem que tá aí? Como é que é o nome? Aqui é Central de Fiação, certo? Tá da onde? Tá de energia. Responsáveis aqui são todos nós, cara. É, eu gostaria de saber quem que vai ser o responsável pra tá me apresentando aqui comigo pra me botar aqui no relatório como responsável. O que é um de nós aqui, cara? Tranquilo. Tranquilo, só preciso de um responsável, ok? É, dá pra colocar aí o Sasa aí, cara. Sasa tá responsável aqui. Sasa? É, o bravo. Responsável pelo cassino Sasa. Ok, tá anotado. Tô marcando aqui também. Então, Sasa, pode ir anotando aí, tá, estagiário? Tô anotando. Ô, seu Sasa, o que que acontece? Vamos lá. Teve um chamado lá na nossa agência de energia pra gente tá vindo verificar a questão de energia aqui de vocês. Acho que ele tá caindo, tá tendo algum tipo de problema, não sei. A gente veio pra tá dando uma verificada, ok? Como que tá a situação. O seu Sasa aqui, ele te apresentou como o responsável. E a gente vai tá dando essa olhada aqui, ok, seu Sasa? A gente já tava dando uma olhada aqui, deu uma volta pra ver se a gente viu alguma coisa diferente. A gente acabou percebendo... Epa, cheguei aqui. ...que ali tem duas caixas de força ali na frente, certo? Ô, seu Sasa, o senhor pode me acompanhar, por gentileza? Sim. Ó, patrão. Esse logotipo ali, ó, do cassino tá com problema também, ó. Tá dando umas piscadas. Cê viu, tá piscando, rapaz. Eu vi isso aí também. Tá piscando, tá piscando. Tem que dar uma olhada ali. Eu vi mesmo. Doideira, hein? É muita energia passando, hein, Sagiário? Esse é um cabo mal encapado. Cara, mas acredito, cara, que tá tudo ótimo, cara. É, isso aí eu vou olhar pro senhor. É porque esse aqui... É, vamos dar uma olhada aí. Olha aqui, ó. Piscando. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui também, ó. Já tô notando. Cê viu? A fachada lá de dentro e aqui da frente também, ó. Tá dando umas piscadas. Que, ó, isso não é bom. Que isso, cara? Ah, rapaz. Ô, seu Sagi, por gentileza aqui. Aí, ó, já tô até vendo. Olha só como que tá. Olha só como que tá essa questão aqui, Sagiário. Meu Deus, ô, não fica muito perto. Não fica muito perto não, seu Sagiário. Isso daqui pode gerar faísca e a faísca pode gerar um fogo. E o fogo pode dar prejuízo, levar até a morte. O senhor não quer isso pro seu estabelecimento, né, certo, ô, seu Sagiário? Nós não queremos, cara. Positivo, seu Sagiário. Por isso que eu vou tá dando uma arrumada aqui agora. Bora, ó, botar um espio novo. É, dá uma ajeitada aí pra nós. Aqui, pode ser feito. Deixa eu ver aí, patrão, deixa eu ver aí, patrão. Eu vou virar um pouquinho aqui, senão vai queimar. Dá uma olhada aqui, ô, estagiário. Porque isso aqui não é qualquer pessoa que faz, não, você entendeu? Isso aqui, qualquer lugar que você chegar, tiver desse tipo de jeito, pode arrumar porque vai dar problema. Isso aqui, depois dá um pior nervoso. Ô, seu Sagi, pra fazer isso aqui, ó, tem que fazer no mínimo 13 cursos que nem eu fiz, no mínimo 13 cursos. Só pra tá falando o que eu tô fazendo. Tem que estudar, né, cara? Tem que procurar aprender cada vez mais, cara. É, tá certo. Positivo, seu Sagiário. Eu tô no caminho, eu tô no caminho. Eu já fiz seis cursos já. Eu sou auxiliar dele, estagiário, tô aprendendo com ele. Ele é o melhor funcionário da nossa empresa. Então, eu falei que eu queria trabalhar com o melhor. É, o inglês poderia repetir? É, o inglês poderia repetir? Ele é cabo, ok? É, que certo. Patrão, esse outro aqui, chefe, esse outro aqui tá bom também? Eu não entendo muito. É, esse segundo eu vi, tá certinho. Pelo que eu vi aqui, foi só o primeiro que deu um belo nervoso. Agora, vamos só dar uma olhada naquela energia lá da logo. Aqui, ó, aqui, ó, das placas aqui, ó. Da entrada e a outra lá do saguão. É isso aí, meu estagiário. Por isso que eu tenho estagiário, sabe? Que às vezes passa voada aqui e eu fico com... Vocês estão acompanhando aí, vendo como que estão fazendo, né? Vocês estão vendo certinho. Tem malandar, tem nada aqui não. Aqui não é só o serviço de qualidade. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é só o serviço de qualidade. Olha só, tá piscando. Rapaz, deixa eu dar uma olhada por trás aqui, que a fiação fica atrás, rapaz. Que isso aqui não é certo, não, meu Deus. Fica atrás do cabeamento. Ai, mas... Olha só, que car... Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor aqui, o seu Ságio. Tem muita criança, muita gente que vem por aqui, porque ali é coisa de criança, tá? Descapando o fio pra vender, entendeu? Isso daí não é certo. Isso aqui é uma coisa deselegante. Mexe aí, chefe. Mexe aí, eu quero ver se vai dar mal contato. Só cuidado com os olhos aí, tá? Vai lá, sim, moleque. Rapaziada, tá massa demais, cara. Ai, meu Deus do céu. Vem no Resort Diamond. Tá massa demais. Os caras aí tão nem RP, cara. Isso aqui é da hora. Esses problemas aí, né, cara? Pois é, cara, como que deixa eu chegar nesse estado? Pois é, cara. Ele tá meio complicado, hein? Ó, ficou show de bola. Ó, iluminação. Ô, estagiário. Vai anotando aí. Já foi uma caixa de força e um painel, ok? Já anotei. Uma caixa de força, um painel. E isso sim, tá brilhando de verdade. Também a quantidade de cabo novo que eu botei ali atrás, você não tem noção. Vamos lá dentro, vamos lá dentro, vamos lá dentro aqui, ó. Na nafa, a facada principal, no maior ali. Vamos lá, vamos lá. Essa iluminação aqui é de qualidade, hein? Seus patrões aqui, eles investiram em dinheirão, hein? Nossa, cara, olha isso, cara. Nossa, deu pro mundo. Pois é, boa. Aí, ó, ia piscando. Ai, meu Deus do céu. É, mau contato aí, cara. Meu Deus. É fiação, é fiação antiga. Faz algum tempo, hein? Pior arrebentado. Olha só, o que que é isso? Pisca no, pisca, acende cor, acende. Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Meu Deus. Deixa eu dar uma olhada por trás aqui. Geralmente a fiação fica por trás aqui. Vai ter que ser pela frente. Ah, não, é ali mesmo, ali, ó. Já até via naquela outra caixa de força que fica essa fiação aí. Já via ali, puxei o fio. Aqui, ó. Ah, ali, ó. Nossa, não tinha visto a caixa de força aí. Foi, é desse painel. Cada um meda um painel. O que que tá acontecendo aí? Na manutenção aí da... Ah, tem um painel aqui. Aí, já parou de... Aí, ali, ó. Pisca no, pisca. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Ô, estagiário. Tando. Oi. Isso aqui é pra você ver que até as grandes empresas tem problemas, entendeu? É normal isso aí. Isso é normal. É, né? Com o tempo aí, tudo... Isso é normal. Ainda bem que nós estamos aqui pra gilizar e resolver o problema desses apagos. Porque se não fosse nós, não seria nada. Vai anotando aí, viu, estagiário. Tô anotando, tô anotando. Esse aqui é uma caixa de força. Isso. É, duas caixas de força e um painel. Duas caixas de força e um painel, isso. Positivo. Olha só, meu querido. Isso é um trabalho de qualidade, cê viu? Com o novinho em folha, rapaz. Ó, daqui dá pra ver, brilhando lá, ó. Ó lá, ó lá. Coisa boa, até iluminou. Tá de ver até os rapazes que tão lá, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Que isso, rapaz? Isso, senhor. Ô, senhor, estamos trabalhando honestamente. Eu fui a tropeçar ali, eu fui a tropeçar ali e acabei me segurando. Oxe, senhor. Mais igual, rapaz. Isso aí é danos morais, cara. O senhor quer os seus fares, né? Seu fares, o fares. Olha só como ficou essa iluminação. Se não é a gente aqui, não resolve nada, rapaz. Não resolve nada. Ficou bonito aí, cara, agora. Ficou show. Ficou show de bola. Então, vamos lá. O senhor que se apresentou como responsável, certo? Isso. As duas caixas de força ficou 25 mil cada e um painel ficou 20. Total 70 mil, ok? Ok, ok, ok. Se o senhor quiser dar uma gorjeta pelo aquele muro ali... Aí a gorjeta é pelo senhor, sabe? Doi uma canela, doiu. Vai fechar uns 100 mil? A gente só tá aqui pra levar o leite pras crianças. É, verdade. Tranquilo. Qual que é o seu CPF? 4,68. Transferência. Tranquilo. Vou pegar um dinheirinho aqui. Rapaziada, tô ganhando dinheiro demais assim, rapaziada. Rapaziada, tô ganhando dinheiro demais assim. Tá frio, né? Chega tarde em casa hoje. Acaso dá um trato na mulher ainda. Faz a transferência pro seu colega aí, certo? Com certeza, meu estagiário, certo? 4,68, é isso? Positivo. Tá vindo, tá vindo, pique, né? Transferência. Ah, transferência. 4,68. É o Zé? É o Zé, meu parceiro. Aí, Zé. Oh, coisa boa. A gorjeta foi boa, hein, meu estagiário. Obrigado, gente. Vai cantar churrasco no final de semana. Muito obrigado, toma aí, hein? Próxima vez, só chamar. Toma aí à disposição, ok? Muito obrigado. Valeu. Boa noite pros senhores aí, até mais. Falou. Boa noite. Bora que tem mais um lugar pra nós ir ainda. Tem sim. Você sabe quanto que você rendeu? Quanto? Duzentos mil. Vixi. Faz só transferência aí. Vai, faz transferência aí pra mim, velho. Tá doidinho demais, hein, rapaziada? Transferência? Passaporte? Faz pelo passaporte. 73661. Rapaz, falei pra você que não ia jogar dinheiro. Você não quitou. Boa, 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 boa. Aí Cassino deu bom, Cassino deu muito bom. Agora bora ver outro. Vamos achar outro. Vamos achar um bar aí, os drinquinhos. Aqueles barzinhos que tem uns copinhos. Bora, bora. Rapaz, isso aqui deu bom demais. Deu bom demais, deu bom demais. Tiro fácil. Tem uma favela ali pra cima, cara. Você quer tentar ir lá? Você que sabe, mano. Vamos meter a cara em tudo. Faz ver se tem alguém lá. Só que tirou meio na favela, os caras mais brabo, né? Ai, tá porra. Mas vamos lá, vê o que vira. O cara deu 200 barão, viado. Tá maluco. O cara é bom mesmo, hein? Os caras é da hora. Mas ele deu 200 por causa do soco, eu acho. É, foi. Foi. Você cantou ele, se quiser dar um. Claro, velho. O cara agrediu. Tá maluco, né? Trabalhando honestamente, o cara vem e caô. Cê é doido. E depois vamos na delegacia também, cara. Vamos, vamos em todos os lugares, cara. Hospital. Vamos em todos os lugares, cara. Aqui, ó. Aqui tem uma favela que é de fora a fora. Favela que é grande, hein, mano. Cê é doido. Tá de vida aí? Cobram os caras aí, cara. Olha lá. Cobram os caras, meio. Tem os caras aí. Bora ver se tem alguém. Ué. Ué, ninguém, rapaz. É doideira. É a segunda vez que vem aqui, não tem ninguém. Tem um cara ali? Tá dormindo. Nunca aparece ninguém. Quando aparece, ele fica dormindo, ó. Tá dormindo. Tá dormindo mesmo. Fica buzinando. Até desolvi que eu não vi à toa, não. Olha lá, apareceu um aí. Opa. Boa noite. Boa noite, meu parceiro. Tomei a hora buzinando aqui. Ninguém vai me atender. Tem ninguém agora. Eu acho. Olha duas pessoas ali atrás do senhor. Não vai ficar aí. O senhor trabalha aqui? Só mora, só mora. Só mora aqui? Não trabalha aqui, não. Quem é que é responsável aqui? Eu souber, irmão. Olha, rapaz. Eu só quero saber, sabe? Você só mora? Um momento eu pego do lugar. Eu moro, tô na livre. Era carregou. Qual que é o nome do senhor? O quê? O nome do senhor? O senhor é morador, só. O senhor é morador? É, mano. Tá com algum problema de energia na sua casa? Por quê? A gente trabalha com manutenção e energia elétrica aí. O que acontece, meu parceiro? A gente trabalha na rede de cabos, ok? Cabos. O senhor já ouviu falar de cabos? Acabou. Olha, chegou um. Chegou. Boa noite, meu amigo. Gostaria de falar com o responsável aí, por gentileza. Responsável do quê? Responsável do local. Por quê? Motivo? O que acontece? A gente trabalha na rede de energia, que se chama Enercon, ok? Na rede de energia nossa. A gente, foi feito, abrido o chamado na nossa rede de energia. Abrido? É, abriram o chamado pra gente tá vindo verificar a falta de energia que tá tendo, caia de energia. Se tá tendo algum tipo de cabo desencapado que pode tá gerando algum tipo de fogo, algum tipo de incêndio. E a gente não quer incêndio por aqui, né, estagiário? Ninguém quer um tipo de incêndio por aqui. Ninguém quer ver um incêndio. Ninguém. Mora muita criança aqui, muito morador. A gente não quer ver nenhum tipo de problema por aqui. A gente quer trabalhar certinho. Vai ver onde tá com problema, certo? E a gente gostaria de saber quem que é o responsável pra tá colocando aqui no laudo aqui. Quem que seria o responsável no momento? Poderia tá apresentando como responsável. Mas isso, pra gente mora na comunidade aqui. É só pra dar, é isso, na comunidade, só pra tá vendo uma verificação. Gostaria de saber quem que iria se apresentar como responsável. Eu pergunto pra aqueles dois arruelos ali, peraí. Por gentileza. E ficar. É, rapaziada. Vamos ganhar dinheiro. Tá dormindo ali, mano. Ah, vê, mano. Eles que são responsáveis aqui? Bom, eu acho que é, né? Pelo que tudo indica. Ok. Então, vamos fazer assim. Já que não tem nenhum responsável no local, eu vou ter que voltar mais tarde. Porque vai ter... Eu vou estagiário só às vezes. Mas você iria fazer mais ou menos o quê? Vinha nas casas ali pra ver os filmes? É, não. Nós só iria tá verificando a caixa de forças, os postes, pra ver se tá tudo certinho. Mano, tem um carro em cima da casa, velho. É o quê? Que essa frueza. Olha ali. Na onde? Ah, na memória. Caraca, agora que eu vi, rapaz. Que essa frueza, mano. Dá de ver que o pessoal aqui é artista, né? Mas, mas eu precisava de um responsável pra tá acompanhando o serviço. Se quiser aí fazer esse trem seu aí, velho. É, o serviço, meu parceiro. Cara, a gente pode até fazer o serviço. Se você, se você, se dizer responsável, então você vai avaliar o nosso trabalho. A gente vai fazer o nosso trabalho honestamente, tranquilo. E depois a gente tem que acertar. Cara, é bom pra falar. Que isso, meu parceiro, a gente tá aqui trabalhando no serviço, ok? Não tamo criando confusão com ninguém. A gente tem criança, tem que levar a lente pra criança, entendeu? Aliança na mão, ó. Aliança na mão. Entendeu, meu parceiro? Eu só tô querendo fazer o meu serviço. Eu preciso de um responsável pra acompanhar eu no meu serviço, certo? Mas ele tá dormindo, mano. Vamos fazer assim. Eu vou voltar aqui mais tarde. Depois eu tenho mais dois locais pra verificar. Aí eu volto aqui, ok? Fechou. Desculpa pra qualquer coisa. Muito obrigado. Eu juro. Difícil, hein, rapaziada, aí? Bora, bora achar um lugar mais movimentado, cara. Cê tá louco? Pois é, eu tentei fazer o trem legal ali, mas o povo tá dormindo. Ó, por isso que é pai. O trem é tão longe que os caras até dormem, mano. Cê tá doido. E tem graça, mano. Que graça você tem se entrar pra uma faca de ficar ali parado? É, verdade. É, é a pai. Mas acontece. Às vezes é o que tem, né, cara? É, é verdade. Deliga-se é aqui perto. Que eu marquei aqui, ó. Primeiro vamos lá no outro drink, aí depois não vai no Deliga-se. Qual drink cê vai? Bora, fala um. Vanilla? Vamos no Galaxy. Marquei. Marca aí, bora. Marquei, marquei. Vamos no Galaxy lá, fazemos o nosso, depois vamos no Vanilla, vamos em todos. Então bora, fazemos... Eita, porra, retira isso. Acabar tudo os estabelecimentos, dando exemplo que achar outro plano. É isso aí. Aí a gente mexe com internet. Mexe com telefonia. É isso aí. Vamos fazer dinheiro, rapaz. Ficar milionário. Milionário. Honestamente. Honestamente, você viu? E tá dando dinheiro. Tá, oxi. Os caras passam aí a tarde toda correndo atrás, trampando de caminhão, hein, motorista. Tá maluco, não quero. Tem graça não, pô. O Ninho é bom, hein. Tá doido. Bom. Ixi. Acho que aqui é, velho. É, né? Não, aqui é outra. É fofinamente assim. É o Galaxy. Não, aqui é Tequila lá. Tequila lá. No mapa tá Galaxy? Acho que é a antiga Galaxy, né? Ali tem uma caixa de forro. Tem alguém aí ou não? É, agora tem ninguém aqui. Não, vamos outro, vamos outro, vamos outro. Ali embaixo tem um. Ok, vai lá, vai lá. Bota o cinto, cara. Olha uma passadinha ali no banco. Passou da rua. Vai guardar o dinheiro? Não, não, pô. Na vez, tem gente ali. Tem gente ali ou não? Não, desce no drink lá. É aqui no final da rua. Aqui não vai. Caminho, caminho. Boa tarde, meu querido. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? O senhor trabalha aí no estabelecimento Galaxy? Sim. Pois é, preciso de um responsável agora aqui no momento. Quem que é o senhor? Pra? O que acontece? A gente trabalha na rede de energia que se chama Enercon, ok? Ah. E a gente tá precisando, rapaz, é, que fez, teve um chamado lá na empresa pra gente tá podendo ver aqui, que tá tendo queda de energia, às vezes pode ter um confio desencapado, a gente tá dando uma olhada pra ver o que tá acontecendo nessa queda de energia, pode tá gerando um fogo e ninguém quer fogo aqui, né não, meu Stasiário? Ninguém quer ver um fogo aqui. Não, não, não. É, ninguém quer ver um fogo aqui. A partir das 20 horas aí, o senhor pode voltar aqui que o responsável aí pode conversar com o senhor, tudo bem? Mas não tem nenhum responsável no momento, poderia estar acompanhando a nossa fiscalização aqui? No momento, não. Não. Daí, pra adentrar a empresa aí, você tem que mandar um e-mail pro responsável e fazer a visita, tá ok? É, eu só preciso de um responsável que tá conversando, então não é o senhor, né? Não, não. Ok, meu parceiro, muito obrigado pela compreensão. Nada, bom trabalho pros senhores aí. Obrigado, igualmente. O Beisola tá por aí? Tá maluco, cara, corre. Onde que tem os desmanches, mano? Vamos ver onde tem desmanches. Aí vai, aí vai. Opa, tem um desmanche ali, aqui em cima. Pra me movimentar demais, né? Mas vamos lá. Olha o 9890. É, pô. Bravo. Viloso e furioso. O que é, meu querido? Lixinha de força ali. Oi, meu parceiro. Ei, matou o lixeiro. Eita, vou matar ele. Cai, cai, cai do carro. É o grupo dos lixeiros? Pegou o responsável aí no momento. Você trabalha aqui, como que é? Não, não. Entra aí, meu parceiro. Opa. Opa. Aqui os caras é muita correria, né? Acho que eles não vão conseguir dar atenção, não. Muita pouca pessoa pra dar atenção. Será? Dá uma ideia? Fala, a gente vai fazer um serviço aqui. Os caras pagam. Fala. Fala, amigo. Você que é responsável aí, meu querido? Como? Que é responsável aí pelo estabelecimento? É o senhor? O senhor? Não. Eu sei ninguém agora. Ok. Sem ninguém lá. Vamos de outro. Um mais um, nós achamos. Vamos, vamos, vamos. Você desmancha o carro ali também ou não? Ali é. Pintura. Desmancha. Não colocou o cinto, caiu do carro lá, ó. Não colocou o cinto, né? Olha o que eu falo. Nem sei como que colocou. G. G, vamos nenhum ali embaixo, ver se vai dar bom. Bora. Só bora, que bora. Fazer dinheiro, meu parceiro. Bom, o nosso dia já tá ganho. 100 milzinho. Ovejante lá, eu compro. Pega lá, vai lá. Ovejante pra quê? Porque eu preciso lavar minha mansão. Eu te dou? Eu te dou. Dá pra lavar dinheiro, ovejante? Não sei não, pô. Só ovejante pra lavar lá em casa. É, 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 é. Ah, é tudo lavar dinheiro. Fala com os caras lá. É tudo lavar dinheiro, se dá boleiro, rapaz. Vira meu uno, vira meu uno. Onde é? Opa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra mim aqui, pai. O que acontece, meu querido? A gente trabalha na rede de energia. Recebemos uma solicitação. Não, a gente não quer energia, não. A gente não quer energia, não. Calma, meu querido. Calma aí, meu querido. Eu não precisa de energia. Eu não precisa de água. Eu tô aqui só pra fazer o meu serviço, você entendeu? Ah, então não quer serviço, não. Eu quero saber quem que é o responsável aqui. Eu só quero saber quem que é o responsável. É nóis, é nóis aqui. Eu tenho criança pra alimentar. Cara, prossiga o que você quer falar, cara. Desgrama. Prossiga, o que você quer? Eu quero saber quem que é o responsável no momento que pode estar me atendendo. Pode falar com nós aqui, três. A gente tem que receber um chamado na nossa empresa. Quem que é o responsável? Cara, o responsável que não tá aqui, cara. Qual que é o nome do senhor pra mim tá botando aqui na anotação? Chaves Plínio. Chaves Plínio não, Chaves Kiko. Chaves Plínio é título bem que tu fala um pouco, cara. Mas eu não sou o responsável, não sei o que você quer. Ok, ô senhor Chaves Kiko. Eu preciso de um responsável aqui pra tá falando comigo, por gentileza. Porque o chamado foi feito, entendeu? Mas não fala sobre o que trata. Eu já falei pro senhor da rede de energia, ok, ô senhor Chaves Kiko. Eu preciso de um responsável. A gente não quer energia, a gente já tá cheio de energia já. Pois é, ô senhor Chaves Kiko, o senhor não tá entendendo qual é a situação. O chamado foi feito. Eu tô aqui pra fazer o meu serviço. O chamado foi feito. Eu só preciso de um responsável aqui presente agora pra me tá falando com ele. Ah não, cara, não. Vai embora, vai embora. Vamos embora, vamos embora. Você tá vendo aí, ô estagiário? Às vezes a gente na empresa passa por esse tipo de situação. Não, não quer energia não, cara. Pode ir lá na outra favela. O senhor quer o quê? O que o senhor quer? Pode falar aí. Eu não quero nada, eu não quero nada. O senhor Chaves Kiko. Chega aqui, chega aqui, ô dois, os dois aí. Eu quero que vocês vai embora daqui, ô. Vai embora daqui, pera aí. Vamos conversar com os caras aqui. O que o senhor, o que o senhor, o que o senhor deseja? Cara, a gente recebeu um chamado na nossa empresa, comunicando que existem vários estabelecimentos. Então, foi feito um chamado, provavelmente, do responsável. Por isso eu tô procurando o responsável, você entendeu? Cara, mas o que... Ah, então... Fala, então. Fala, então. O que vai ser acontecido? Vários problemas de queda de energia, aquilo desencapado, risco de incêndio. Não, não. E a gente veio dar uma olhada aqui. Pode ficar tranquilo, que aqui não tem. O chefe já falou pra gente que se vier alguém, não é pra aceitar. Ah, então o senhor se pode tá se retirando daqui, por favor. Aí que tá, ô, ô, chave, Kiko. É porque foi feito o chamado. Então, é porque tá tendo esse tipo de problema aqui, você entendeu? Mas você... Mas não tá com problema. Eu... Cara, eu sou daqui, vocês querem saber mais que eu... Mas o senhor sabe mexer em energia? Não, a gente sabe mexer em energia. Eu fui eletricista há sete anos, cara. Sete anos. Sete anos? Eu fiz curso por dez anos, meu pera. Você tá falando com a gente, você sabe nada. É, cara. Então, Cabo Terra fica do lado esquerdo ou do lado direito? Nossa, foi sem coré. O que é isso, cara? O porquê você tá batendo? Eu não fiz nada. Peraí, 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 peraí. Desculpa, desculpa. Doutores, a gente não quer se... A gente pode... Vai continuar com os cabos desencapados. Vai continuar com o risco de incêndio. O senhor... Os senhores podem se retirar. É que, na verdade, foi feito o chamado. A gente não pode voltar pra empresa sem tipo de lado. Eu só preciso de um responsável. Só isso. Então, fora então. Eu, responsável. Pode falar, então. O senhor se... O senhor se declara como responsável agora? Cara, eu... Cara, vão embora, por favor. O que a gente ia fazer? A gente ia dar uma olhada... Ô, cara, que isso, velho? Por que você tá algemando o meu funcionário, meu amigo? Porra, cara, que isso, cara? Vamos embora, por favor. A gente ia dar uma olhada nas caixas de energia, dar uma olhada nas costas, ver o que tiver com problema. Nós somos trabalhadores que tá algemando o funcionário. Cara, mas não tem nenhum responsável aqui. Então, agora, pronto, você pode ir embora. O funcionário é um caramba, eu vou catar... Peraí! Não vai sair? Então, tá bom. Nós vamos se retirar tranquilamente, sem nenhum... Peraí, senhor Chaves, Kiko. É o que que acontece, senhor Chaves, Kiko? Deixa eu explicar pro senhor. Deixa eu falar primeiro pro senhor aqui. Primeiro eu vou falar. 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 Pode falar, ok. Ok. É o seguinte, não tem responsável aqui. O senhor poderia voltar mais ou menos sete e meia da Nade? Da Nade? É isso que eu precisava. Que que é isso, cara? Porque você tá botando nada pra nós? Eu não tô entendendo. Não, a gente volta. A gente volta mais tarde. Então vai, então. Pode ir. Você entendeu? Ô, senhor Chaves, Kiko, muito obrigado pela compreensão. Obrigado. É só isso que a gente precisava. A gente só queria saber se tinha ou não, entendeu? Como não tem nenhum responsável, a gente vai seguir nosso serviço, entendeu? O senhor é bom? Obrigado pela compreensão. Estamos prestando serviço na favela. Estamos prestando serviço em todas as comunidades da cidade. Beleza, então. Depois vocês voltam aqui, então. Beleza, então. Obrigado, Chaves. Obrigado. Desculpe aí, ó, confusão. O cara é muito louco. É, muita criança. Tá maluco? Aí é o lugar mais... Na verdade, é o último lugar que eu viria. Só por essas crianças aí, cara. E o último lugar que eu viria, já era. Essa é a verdade. Ah, maluco, os caras não sabem gerar, tá ligado? Não, não. Eu vou te matar. Ai, caralho. Ah, não, mano. Aquele lugar lá, tá louco. Os caras não geraram legal, não. Esse é o último lugar. Os caras não fizeram legal, não. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.